Boa tarde, está no ar mais o Minuto Zero, portanto tome nota para não se perder neste fim de semana repleto de muito e bom futebol. Destaque como sempre para os jogos mais importantes da Liga Portuguesa e lá por fora há clássicos em Inglaterra, França e Grécia. O Sporting recebe o Nacional da Madeira no sábado à tarde. Os Leões parecem seguros no terceiro lugar, mas da Madeira chega uma equipa sedente de pontos. Os insulares não vencem há 12 jogos e a visita à Alvalade não é propriamente prometedora. É que o último triunfo do Nacional no Reduto Leonino data do ano de 2005. Imediatamente a seguir, entra em campo o Benfica em Passos de Ferreira. As Águias continuam a ser a melhor equipa fora de portas na Liga Portuguesa com 28 pontos somados. Mas atenção, os Castores são a terceira melhor defesa a jogar em casa, logo atrás de Futebol Clube do Porto e do Benfica. No domingo é a vez do Futebol Clube do Porto que recebe no Dragão o Vitória de Setúbal. Se os Dragões somam 9 vitórias seguidas no campeonato, naquela que é a melhor série da prova, os sadinos não ganham há 6 encontros. É a pior série da época para os comandados de José Conceiro. Destaca ainda para mais 2 jogos na Liga Portuguesa. Em Moreira de Cónorros há duelo entre 2 aflitos na luta pela manutenção. O moreirense de Augusto Inácio não vence há 7 jogos, enquanto o Tondela é a única equipa que ainda não ganhou fora de casa. Esta época, as duas formações estão separadas por 4 pontos. Nota ainda para o Belenenses Braga, um duelo no estádio onde se marcam menos golos na Liga Nós. São 18 em 12 jogos realizados no Restelo. Em relação aos bracarenses, ainda não venceram fora sob o comando de Jorge Simão. Já lá vão 5 jogos. Damos agora um saltinho à Europa do Futebol. Em Espanha, o líder Real Madrid tem uma deslocação complicada à Bilbao, para defrontar o Atlético. Isto porque os bascos não perdem no Samamés. Há 13 jogos, num registro que contempla 10 vitórias e 3 empates na Liga Espanhola. Também em Espanha, mas no domingo, o Barcelona recebe o Valencia. Uma equipa que até ganhou 2 das últimas 3 partidas em Camp Nou. No entanto, o atual momento da equipa Xé não é famoso, uma vez que venceu apenas uma das últimas 10 deslocações na Liga Espanhola. Em Inglaterra, o jogo grande está marcado para domingo, com o Manchester City a receber o Liverpool. E a verdade é que os Citizens não conseguem bater os Reds nos 90 minutos, desde 2014. No entanto, 2017 está a ser um ano difícil para o Liverpool, que ainda não conseguiu ganhar longe de Anfield Road. Grande jogo em França, com o Lyon de Anthony Lopes a visitar o Paris Saint-Germain de Gonçalo Guedes. Os parisienses não perdem em casa há um ano, ou seja, desde Março de 2016. Um feito que o Lyon procura quebrar, ainda que o último triunfo no Parque dos Príncipes tenha acontecido em 2007. E terminamos na Grécia com o sempre escaldante clássico entre Panathinaikos e Olympiakos. A equipa da casa sofreu apenas um gol nos últimos 8 encontros caseiros. Já a antiga equipa de Paulo Bento só venceu um dos últimos 5 jogos fora de portas. Está na altura dos remates da semana. Ao ângulo, o Leicester City. Os Foxes continuam a surpreender na Liga dos Campeões e, depois de virarem em eliminatória com o Sevilla, vão marcar presença nos quartos de final. Tudo isto na época de estreia. É obra. De recarga, Leonardo Jardim e o seu Mónaco, para além de ser líder em França, também está nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter feito tombar o Manchester City. Ao lado, a prestação portuguesa na Europa. Há 15 anos que Portugal não ficava arredado tão cedo das provas internacionais. Benfica e Porto foram os últimos a cair. Fique de seguida com a agenda mais alargada para o fim de semana. O Minuto Zero volta na próxima sexta-feira. Fique de seguida com a agenda. Fique de seguida com a agenda.